Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Continua. O melhor preço de genéricos é na Big Ben. Bola na Torre. Tela pra você. SMS RBA mais mensagem para 72262. E você também pode mandar pelo Twitter. Arroba Bola na Torre a partir de agora. E tem prêmios. Vamos mostrar aí os prêmios. Você vai conferir. Temos um cooler especial do País Sandu. Produto licenciado. E temos também um cooler do Clube do Remo. São os prêmios pra hoje no Bola na Torre. Queremos a sua participação pra você desenvolver o programa conosco. Vamos conferir aqui na Supertela LG os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, América 2, Paraná 0. Sampaio Correia 2, Bragantino 0. Criciúma 3, Oeste 2. Luverdense 1, País Sandu 0. Bahia 4, Boa Esporte 1. Virando a página. Santa Cruz 1, Botafogo 0. Ceará 1, Vitória 2. CRB 1, Náutico 0. Macaé 0, Atlético Goianiense 1. E Mojimirim 2, ABC de Natal também 2. Na classificação, Vitória é o primeiro colocado com 31 pontos. Em seguida, Bahia com a mesma pontuação é o segundo. América Mineiro é o terceiro com o mesmo número de pontos. Em quarto, Botafogo com 30. Sampaio Correia é o quinto com 28. Náutico é o sexto com 28. O País Sandu estacionou na sétima posição com 27 pontos. Santa Cruz vem crescendo. Já é o oitavo com 25. Macaé é o nono com 24. O Criciúma é o décimo com 24 pontos. Décimo primeiro, Oeste com 23. Bragantino é o décimo segundo com 22. Décimo terceiro, CRB também com 22. Atlético Goianiense é o décimo quarto com 21. Em décimo quinto, o Paraná com 20. Em décimo sexto, o Luverdense também com 20. E o Z4, a zona de rebaixamento. Décimo sétimo, o ABC com 17. Décimo oitavo, o Boa Esporte com 16. Em décimo nono, o Mogi Mirim com 15. E em vigésimo, o Ceará com apenas 11 pontos. O País Sandu volta a campo nesta terça, às dezenove horas, no estádio Heriberto Rios, em Criciúma contra o Criciúma. É a décimo oitava rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, a penúltima rodada desta primeira fase do Campeonato Brasileiro. Jogos de ida. Em Lucas do Rio Verde, na sexta-feira, o País Sandu fez uma exibição bizonha e perdeu para o Luverdense por 1 a 0. Numa falha do goleiro Emerson, o Muralha fez o único gol do jogo. Vamos conferir. Bola no campo de ataque do Criciúma. Ela é metida para a área. O corte parcial da zaga do País Sandu. O Muralha domina, ajeita, chuta. E o Emerson aceita. 1 a 0, 12 minutos do primeiro tempo. Foi um jogo bem ruim, tecnicamente. O País Sandu fez uma exibição muito complicada, sem nenhuma criatividade e acabou perdendo para o Luverdense e ficando numa situação de gastar a gordura que tinha conseguido guardar, né? Porque este é o caminho do País Sandu. Não tem outro. O País Sandu vai perdendo um pouco do fôlego que havia conseguido, mas pelo menos ainda está muito longe daquela zona de perigo. Qual a avaliação de vocês da partida e as consequências deste resultado para o País Sandu? Guerreiro, eu considero que o resultado foi uma consequência do que o País Sandu não fez antes do jogo. Acho que o País Sandu teve um... Você falou na gordura. O País Sandu teve oito rodadas em que ele manteve-se invicto, vencendo sete e empatando apenas uma. E depois disso ele começou a inventar histórias, contratar demais e escalar um time a cada jogo. E isso atrapalha. E teimou. Perdeu primeiro o Bruno e depois teimou com o Souza. Isso afetou demais o País Sandu. Então eu, na quinta-feira, no cartaz esportivo com você, já dizia da minha preocupação. Na sexta, na linha de passe, na Rádio Clube, dizia da minha preocupação. E com relação ao jogo, a gente fala muito na falha do goleiro Emerson. Mas se você vê o lance desde aqui do início, já tem perdas fáceis. Aí, olha, na hora o cara brinca, dança, e houve a falha do goleiro com uma falha total. Agora, por que houve a falha? Há muito tempo que o País Sandu vem tentando colocar o Misael numa função que ele não tem características. Então, atrapalha o jogador e atrapalha o sistema. Ou o País Sandu volta para a sua base, cadê que o Pikachu apareceu mais? Não aparece mais, porque ele tirou a peça que era complementar, que era o Jonathan. Então, o País Sandu tem dificuldades, agora nem tudo está perdido. É bom porque ainda há tempo de parar com essa sede de contratação e de invenção a cada jogo. Pois é, esse é um ponto, Danilo, Tomaso, para a gente analisar aqui. Essa mudança de sistema, essa alteração da forma de jogar, isso também desequilibra a equipe na avaliação de vocês? Guerreiro, eu acredito que muito está sendo acreditado a essa má fase do País Sandu Aldado Cavalcante. E eu até concordo que ele já era para ter um time. Mas eu acredito que essa mudança que ele está fazendo, essas mudanças, no caso, no plural, que ele vem fazendo no País Sandu, é muito devido a alguns jogadores que não vêm respondendo como foi nessas oito rodadas, que o País Sandu foi bem. O próprio Iago Pikachu, que a gente sabe que ele é uma referência no País Sandu, ele não vem mantendo o mesmo nível. O João Lucas, que foi um jogador que começou muito bem a Série B, participando bem, ele parou de funcionar. E esses dois jogadores eram o escape, a válvula de escape do País Sandu, que nunca teve armação durante essa Série B. O País Sandu nunca teve armação durante essa Série B. E eu acredito que esses dois jogadores de velocidade utilizados pelo dado foram exatamente para tentar suprir isso aí. Agora, como o João falou, o País Sandu contratou muito nesse período, mas acabou contratando quantidade e não qualidade. O País Sandu tem um elenco hoje inchado, vários meias ali, mas nenhum resolve. atacante. O País Sandu tem vários atacantes, mas ninguém resolve. Para mim, o grande problema é o seguinte, o País Sandu tem no seu elenco jogadores que eles não têm continuidade. Por exemplo, o Carlos Alberto, quando ele começou, ele mostrou um grande potencial, mas depois não conseguiu dar continuidade. Leandro Cearense faz um jogo bem, depois pega a titularidade, não consegue dar essa continuidade. Eu acho que a chave está exatamente aí. Jogadores que não conseguem fazer duas, três partidas bem. Um fator também preponderante, e a gente até comentou sobre isso aqui. O Pikachu começou o campeonato, decolou, foi, 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 arrebentando, marcando, ele marcou vários gols em jogos sequenciados. É o artilheiro do País Sandu na CAB, né? Aí o que é que aconteceu? Hoje todo mundo vê, todo mundo joga, não é verdade? Hoje marcaram a jogada do País Sandu, e o País Sandu não está conseguindo criar uma alternativa para essa, para sair, ou para ter o Pikachu, com o mesmo potencial. É, mas o Pikachu também mudou a forma de jogar nos últimos jogos. Não, ele mudou. Ele não é mais o... O Ala. Ele já não é mais o homem pela direita da segunda linha. Sim, mas na tentativa... Ele é o lateral. Não, é para fugir, para tentar fugir, tem essa marcação imposta ao País Sandu. Porque... Não, eu acho que não, porque aí você perde. Se for para fugir, você perde. O potencial do Pikachu é do meio para frente. Mas você tem que criar essa alternativa. Quando você joga com três atacantes, dois abertos, você inibe o Pikachu, porque não tem quem faça a cobertura. Não tem o Jonathan. Não tem espaço para ele aparecer. Não tem o Jonathan, que fazia bem essa cobertura. Sim, mas o Pikachu, ele... Mas o País Sandu não está conseguindo encontrar essa alternativa. Ele começou a aparecer bem no País Sandu, quando o País Sandu tinha um lateral, como, por exemplo, como o Ayrton, que não era um cara que subia tanto. O Rodrigo Alvim, que não era um cara que subia tanto. Hoje ele tem o João Lucas, que é um cara que ataca tanto quanto o Pikachu, não com a mesma efetividade. E a gente sabe que não pode ir os dois ao mesmo tempo. Agora, em relação a essa questão da alternativa, a alternativa que o Dado tentou nesse jogo foi a entrada do Everaldo. Mas é um cara que completou 33 jogos sem fazer um gol. E isso eu posso dizer porque eu estava no treinamento coletivo no Mangueirão. O Everaldo, ele não está com confiança de atacante. No treinamento, ele entrou mais duas, três vezes com aquela bola na diagonal, que o atacante gosta de chutar cruzado, ele tocava para o meio. Então, a alternativa que o Paysandu buscou com o Dado Cavalcante, com um jogador novo, para, vamos dizer, trazer alguma coisa que os times ainda não viram, foi o Everaldo, que é um jogador que não está com confiança para resolver nada, infelizmente. A Fabíola Pavon está dizendo assim, o Paysandu tem que parar com essa sede de contratação. Na verdade, não é uma sede de contratação, a gente até entende o presidente Alberto Maia, porque muito cobrado com relação, principalmente com relação ao meia que o Paysandu não conseguiu acertar ainda. E o homem diário. E o homem diário, o matador. A referência, os dois jogadores que o Paysandu encontrou. A tentativa é... Contratou muito e não achou. Não achou, exatamente. Eu acho o seguinte, o Paysandu teve um momento que achou um time. Ele conseguiu um grupo de jogadores, eu dizia sempre, nesse momento, o Paysandu não tinha 11 titulares, tinha 14, 15, 16 jogadores titulares. E que ele precisava, quando fez as quatro partidas com vitórias, fazer um rodízio natural, e não só com cartão vermelho, cartões amarelo, contusão. Porque ele está deixando, desses 14, ele deixava um time só jogar e o resto ficava se perdendo, perdendo ênfase. Ele falou aqui no Leandro Cearense. Eu me coloco no lugar, por exemplo, do Leandro Cearense. Eu ficar no banco, tanto jogo para o Souza ficar jogando. Eu me coloco no lugar do Jonathan, ficar tanto tempo sem ser utilizado. Eu me coloco no lugar do Augusto Recife. Verdeu até o Elan. E o Leandro Carvalho? Por quê? Começaram a contratar demais, e aí eu não perdoo, porque eu costumo dizer que nós temos um hábito de pensar que o aeroporto é a solução para os nossos problemas. E não é. E não é. E outra coisa, Guerreiro. O Paysandu começou, ao invés de ficar feliz com o que tinha, começou a ficar feliz com o que não tinha. Pensando mais na frente. Eu acho que cada dia é um passo. O Paysandu tinha que trabalhar. Essa história de que todo mundo está vendo, o Garrincha jogava do mesmo jeito e ninguém marcava. O Paulo César Caju jogava do mesmo jeito e ninguém marcava. Então, é aperfeiçoal que está dando certo. E não começar a inventar. Acabar com isso. O Paysandu tem tempo de voltar. Para de contratar e começa a trabalhar. Daí esse Everaldo. Nunca fez gol. Tanto jogo vai fazer aqui. Nem tomou a sair ainda. Não sabe nem se aquele Evermangueira vai entrar no... Como diz o Romário. Chegou agora, já quer ir para a janela. Olha, o Álvaro Luiz coloca um time aqui. Não sei se vocês concordam. Emerson, Pikachu, Lombardi, Gualberto, João Lucas, Capanema, Fael, Carlinho, Djalma, Leandro Carvalho e Léo. Olha, eu estou achando que está faltando no meio campo esse jogador chamado peão, né? O carregador de piano lá. Para o Pikachu voltar a jogar. No caso, o Djalma poderia ser um... O Jonathan estava exercendo essa função muito bem, apesar de que o Jonathan ainda tem uma qualidade técnica boa. Mas o Jonathan acabou entrando nesse mesmo mérito que eu falei ainda agora. Ele não teve uma continuidade boa na Série B. E a questão é a seguinte, será que aquelas oito rodadas, naquele momento inicial da Série B, não acabou enganando todo mundo, mostrando talvez um potencial que o Paysandu não tenha de fato? Eu acho que é uma coisa a ser pensada. O Paysandu entrou nesse campeonato para subir ou para tentar permanecer na Série B? Eu acho que isso é uma reflexão que todo mundo tem que fazer. Eu acho que esse é o olhar que se deve ter também. Eu imagino o seguinte, o Paysandu imaginou disputar a Série B para permanecer. Como ele teve aquelas oito rodadas em índice altíssimo, ele imaginou que era possível subir. Exatamente. Este é o raciocínio. O Paysandu trabalhou para ficar sempre na primeira página da classificação. Ah, pode ficar entre os quatro? Melhor. Mas não era o objetivo inicial. E nem foi formatada a equipe para isso. Agora, poderia ser, teve oportunidade de crescer. E acho que tem que aproveitar para tentar ficar ali perto, porque de repente pode engrenar de novo, porque a oscilação é natural na competição. Mas não, olha, com tudo isso, se você for analisar, são quatro pontos que separaram o Paysandu da liderança. Exatamente. O que tem ocorrido, o que tem criado essa frustração no torcedor, é que o Paysandu poderia estar... Parece aquele aluno da escolinha do professor Raimundo. Quando vai tirar o 10, foi assim contra o Macaé. O Paysandu vai ser o primeiro, passou para ser o sexto. O Paysandu vai entrar no... O Sampaio contra o Mogi. Vai entrar no G4. Não entra, bate na trave. Por quê? Porque foi perdendo pontos exatamente que encaixariam o Paysandu numa posição mais confortável. O que está preocupando mais é que equipes como o Criciúma, que estava lá embaixo, agora está a três pontos no Paysandu. O Santa Cruz já está encostado. O Santa Cruz está encostando. O Sampaio, diferente do Paysandu, não fez essa farra de contratações, ele se mantém ali. Porque o erro é o seguinte... E eu tenho outra coisa que eu dizia também. Eu queria que os adversários do Paysandu viessem jogar o melhor futebol do mundo para que o Paysandu fosse se aperfeiçoando para que a dificuldade maior lá está à frente. Hoje eu não digo mais isso. Hoje eu já rezo para que eles venham jogando bem devagar para ver se a gente se equilibra. E outra coisa, João. Contra os times que estão acima na briga da tabela, o Paysandu vai sempre muito bem. E quando vem um time que está lá buscando sair da zona do perigo, da degola, o Paysandu se atrapalha. É, mas nas últimas sete rodadas, independente de estar em cima ou embaixo, o Paysandu teve só uma vitória e um empate. O resto foi derrota. Mas ele ganhou o América Mineiro que vinha ganhando todo mundo. E esse se atrapalhou com o Mojimiri. Quando o Paysandu tem a obrigação de ganhar, tem que propor o jogo, ele não consegue. Essa que é a questão. E eu acho que a chave disso aí está no meio de campo do Paysandu. O Dado ainda não encontrou esse meio de campo. Tanto que ele está mexendo até no ataque para ver se auxilia esse meio de campo. Eu acho que essa que é a questão. Ele começou com aquela formação com três volantes. Na verdade, o Jonathan não é bem um volante, mas ele saía. Depois foi para aquele 4-4-2 tradicional. Enfim, ele ainda não encontrou esse meio campo do Paysandu. E, assim, o que chamava atenção nessas oito rodadas que o Paysandu foi bem é que chegou em determinado ponto que o Paysandu tinha a melhor zaga da Série B. Estava tudo arrumadinho. Depois daquele Paysandu e Bahia, o negócio desengrenou de uma forma que não dá para entender. Então, o Paysandu era um time que marcava muito bem e saía em velocidade. Só que essa marcação deixou de funcionar. E aí o negócio começou a pegar porque o ataque não funciona e a zaga não está fechando bem. Não está correspondendo. O Roberto Nava, ele pergunta, é uma colocação até pertinente. Se o time que começou o campeonato, que engrenou aquelas oito partidas, estava dando certo, por que não voltar com aquela formação? É para questionar também isso e outras coisas. Às vezes, por exemplo, eu lembro bem quando o Paysandu mudou o time, que foi exatamente depois do jogo em Salvador e na sequência o jogo em Macaé, porque havia jogadores que estavam muito próximos de sofrerem lesões. É o desgaste. É o desgaste. Então, os jogadores foram tirados da equipe exatamente em função desse risco eminente. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, as entrevistas dos jogadores de Paysandu e Luverdense. A gente veio para buscar resultado. Infelizmente, não conseguimos. Mas, além do adversário ser forte, a gente briga contra a arbitragem. Está sendo sempre assim. Agora é trabalhar e é o próximo jogo aí. Nós viemos com a intenção de pontuar, pelo menos um empate, mas fomos surpreendidos por um belo chute do Muralha, de fora da área. Demos fácil, ele chutou. Não conseguimos impor o nosso risco em segundo tempo. Erramos. Poxa, agora é levantar a cabeça. Nós temos um jogo difícil contra o Criciúma lá. Nós não temos que voltar para Belém sem pontuar. A fase estava meio medonha, assim, batia na trave, não entrava, errava. Hoje não, hoje foi o contrário. Aquelas que passaram raspando ali estava na hora já de acontecer. Mas, essa vitória é do grupo, cara. Eles trabalham pra caramba, e eu sei que eles trabalham, nós sabemos que eles trabalham. E, na hora, essa fase ia virar, ia começar a melhorar, tanto é que esses últimos oito jogos a gente perdeu apenas dois. Esse foi o primeiro gol como profissional, demorou até para sair. Então, esse foi o primeiro gol, graças a Deus, a gente conseguiu sair com três pontos e com a vitória. Terça-feira amanhã, na verdade, estamos de meia-noite e quarenta, amanhã, sete da noite, o Paissandu, que está em Florianópolis, trabalhou já hoje de manhã, vai trabalhar amanhã, tem o jogo contra o Criciúma. É, perdão, trabalhou ontem de manhã, domingo, vai trabalhar hoje de manhã para jogar amanhã. Amanhã, trabalha jogando, vai jogando. E o Criciúma venceu o Oeste, o Criciúma, adversário do Paissandu, venceu o Oeste. Vamos ver os gols desta partida, só para a gente falar um pouquinho do Criciúma. O Criciúma começou bem o jogo, fez dois a zero logo, primeiro gol marcado pelo Luca, que saiu andando, nem fez muita festa com o gol. Um a zero para o Criciúma. Ficou muito com a chegada do Petkovic, não é, Guilherme? É. E aí o segundo gol marcado pelo Natal, dois a zero, parecia que o jogo estava liquidado para o Criciúma, fez dois a zero, mas o Oeste, ex Itápolis, agora Osasco, reagiu no segundo tempo. Rafael Martins fez o primeiro gol do Oeste, e o Vagninho, fez o segundo. O Criciúma é desarrumado, o Vagninho limpou bonito e tocou com muita categoria, empatando o jogo. Dois a dois. Nos acréscimos, pênalti, o pênalti aí para o Criciúma, e o Neto Baiano foi lá e marcou o gol da vitória. Também estava algum jogo sem fazer gol. Três a dois para o Criciúma, um jogo que aparentemente estava fácil, se tornou complicado, mas o Criciúma está nessa crescente. A primeira análise quando o País Sandu saiu para esses dois jogos é que o jogo contra o Criciúma era o mais difícil dos dois. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Criciúma pela Copa do Brasil, os dois jogos contra o Grêmio, e assim, o Criciúma não tem nenhum grande jogador, tem o Neto Baiano que é um atacante e um atacante fazedor de gols, mas é um time muito aplicado, mas é um time muito aplicado taticamente, como o Tomás falou com a chegada do Petkovic. Esse Luca é um jogador que já se destacou, São Paulo, Cruzeiro, brigaram por ele, mas enfim, é um time que está em ascensão, não tem nada demais, mas é um time organizado. Antes desses jogos mesmo, até pelo que o País Sandu estava jogando, eu comentei que eu achava que o País Sandu se enrolaria com o Guverdense, mas que surpreenderia com o Criciúma, porque essa tem sido o que o País Sandu tem feito. Quando o País Sandu pega times lá de baixo, ele não consegue se impor, e quando ele pega times que estão organizados, o País Sandu já consegue jogar direito. Não dá para entender muito bem essa situação. Agora, a gente já está quase na virada do turno, todo mundo já se conhece, todo mundo já se viu, e os jogadores do País Sandu, eu acho que a gente tem que se conscientizar da importância de cada um. O Pikachu dá para ver que ele... São os dois próximos adversários do País Sandu, o Criciúma e o Oeste no sábado, encerrando estes jogos de ida. Pois é, e aí eu acho o seguinte, essa situação do Emerson, do gol que ele levou, falando na questão da regularidade, é o jogador mais regulado do País Sandu na Série B, e que acabou cometendo essa falha. Série B é muito complicado essa questão da uma jogada e decide o jogo todo. Porque o Luverdense não jogou tanto assim para ganhar também. O jogo foi pobre tecnicamente. Foi pobre, muito ruim tecnicamente. E o País Sandu não vai ter o Capanema que levou o terceiro amarelo, hein? Não terá o Capanema, perde o jogador de marcação, enfim, é um problema para o País Sandu. Apesar de ter levado já o Gilson, possivelmente para substituir o Capanema, foi o Paulo Otávio e o Valdívia que pode ser uma alternativa. O nosso Pedro X aqui, sempre colaborando conosco, disse o seguinte, que observar a maratona dos jogos é a importância e a necessidade de fazer rodízios de jogadores além dos cartões e conclusões. Então tem, por exemplo, o cartão do... Capanema. Do Capanema. Aí o Valdívia, que seria uma opção para o jogo, sentiu o tornozeiro e não pôde jogar. É, natural. É. Por isso que eu justifiquei contra o Macaé, as mexidas foram provocadas por esse desgaste. Exatamente. Queria abraçar o pessoal lá de Santarém da RBA TV a dar um abraço carinhoso para o Orlando Peixoto, para o Perninha Porvão. Estivemos lá no último final de semana lá pelo oeste do Pará, Santarém, Oriximiná, Juruti, um passeio maravilhoso. Você voltou com cara de peixe. É, eu voltei com cara de peixe. E queria abraçar o querido Paulo Barrudada também. Eu tive o prazer de conhecer o Paulo Barrudada. Já conheci ele lá. Uma grande figura. Um abraço carinhoso para ele que também nos acompanha. E a torcida do País Sandu, Rodrigo Ronda lá no Rio, Futebol Zoeiro PA que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. A Regina, o Bené e o grupo País Sandu mais 18. E o Adriel Leal, todo mundo ligado aqui. Se eu aproveitar, manda um abraço para o meu querido Pedro Guarani, filho do nosso querido Guarani Júnior, que é fanzaço do Bola na Torre. Que beleza. É torcedor do País Sandu e todo domingo está lá ligado na TV, ligado e vendo Bola na Torre. Queria aproveitar também e agradecer ao jornalista e historiador Ferreira da Costa que nos mandou o convite para o lançamento do livro Remy País Sandu Uma Guerra Centenária com 236 páginas e dezenas de fotografias históricas que relata a história do clássico mais disputado do futebol mundial com 733 jogos. Os campeões de 1905 a 2015, os campeões brasileiros do Pará, enfim, uma exposição também de fotografias a história do clássico. Será no dia 24 de agosto lá no Shopping Pátio Belém no terceiro piso e o horário de 17 às 21 horas o preço do exemplar R$ 30,00. Veja só, Repá, foi disputado 733, foram disputadas 733 partidas. No jogo deste domingo no Grenal que o Grêmio meteu 5 a 0 no Internacional com uma bela arbitragem do Delson Fernando Freitas da Silva escolhido o melhor árbitro da rodada por vários companheiros da imprensa nacional foi o Grenal de número 407, salvo engano. É isso? Acho que 407. Quase a metade do número de clássicos, de confrontos entre Remy e Paysandu no clássico Rei da Amazônia. Em setembro já estará nos cinemas de Belém o filme em homenagem aos 100 anos do Paysandu. Paysandu, 100 anos de paixão e nós queremos agradecer a Urca Filmes que liberou com exclusividade em primeira mão aqui para o Bola na Torre o trailer deste filme nós vamos mostrar agora no Bola na Torre vamos mostrar de manhã também no Camisa 13 ao meio dia nos Donos da Bola os nossos agradecimentos vamos ver no dia 31 de agosto possivelmente teremos um Havan Premiere um lançamento para convidados para imprensa mas a partir ainda na primeira quinzena de setembro o filme estará sendo exibido em Belém do Pará vamos ver o trailer deste filme em homenagem aos 100 anos do Paysandu mandamos fazer essa carranca justamente para quebrar aquele olho gordo mano o olho gordo que ele não ganha nada nada eu vivo eu como eu janto eu rezo eu falo tudo é Paysandu quando eu olhei para cima eu vi aquelas cores azul e branca eu digo é isso eu sinto pelo Paysandu é um amor mesmo de família é um amor de pai e mãe o Paysandu é um irmão que eu não tive né me arrepio é um clube muito querido maior patrimônio do Paysandu é a sua paixão o Paysandu é um clube 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 a gente achava que tava sonhando quando você ganha do Boca Juniors dentro da bomboneira isso sai no mundo inteiro né essa foi uma das vitórias mais épicas da história do futebol brasileiro foi um efeito inacreditável Eu te amo, eu te amo Meu nome é Pai Sandu Muito legal, hein? Vai valer a pena Eu acho que é um trabalho extraordinário Uma coprodução A Urca Filmes É o Leonardo Ed, que é o diretor E o Marco André também Na verdade a ideia é do Marco André O produtor e o diretor musical também Tem até o nome do Da Sandy Music, né? Do Marco André E tem o Gustavo Coutinho Godinho, Godinho É, Godinho? É, Gustavo Godinho Produção do Marco André e do Leonardo Ed Vários jogadores, várias personalidades Enfim, jornalistas Vários, vários Companheiro Carlos Ferreira também Enfim, são vários e vários Que estarão desfilando E contando um pouco dessa história centenária do Pai Sandu Muito legal a ideia E parabenizar Impressionante, por exemplo No caso ali, o Trajano O Milton Leite O André Henning Quem é o outro O Milton Neves A emblemática vitória da Bomboneira Ela é, sem dúvida O grande destaque Acho que o maior feito da história do Pai Sandu Em termos de resultado de campo Resultado de campo, exatamente Esse filme não deixa de ser uma consequência do trabalho que a diretoria vem fazendo Porque o Pai Sandu fez um trabalho nesse centenário de festejar o ano inteiro Sim E agora o filme fecha com chave e ouro Um festejo que marcou Muitas equipes fizeram 100 anos e não fizeram a metade da festa que o Pai Sandu E o Castilho até lembrou essa semana Que o Pai Sandu comemorou a conquista do feito Que foi a Copa dos Campeões E lembrou do presidente Arthur Torinho Que foi, na verdade, o responsável pela época O maior vitorioso presidente do Pai Sandu O mais vitorioso de toda a história do Pai Sandu Exatamente Bom, tem muita gente pedindo aqui para repetir Nós vamos fechar este bloco repetindo o trailer do filme do Pai Sandu Já já a gente volta para falar do Clube do Remo e do Águia O Leão enfrenta o Nacional hoje, mais tarde, lá em Manaus E o Águia continua sem vencer E agora é lanterna do seu grupo na Série C Vamos rever, para fechar este bloco, o trailer do filme do Pai Sandu Mandamos fazer essa carranca justamente para quebrar aquele olho gordo, mano O olho gordo, que eles não ganham nada, nada, nada Eu vivo, eu como, eu janto, eu rezo, eu falo, tudo é Pai Sandu Quando eu olhei para cima, eu vi aquelas cores azul e branca, eu digo, é isso O que eu sinto pelo Pai Sandu, é um amor mesmo de família, é um amor de pai e mãe O Pai Sandu é um irmão que eu não tive, né? Eu me arrepio todo É, chocou total É um clube muito querido O maior patrimônio do Pai Sandu é a sua apaixonada torcida Eu vesti aquela camisa Como a segunda pele, né? A gente achava que estava sonhando Quando você ganhar do Boca Juniors dentro da bomboneira, isso sai no mundo inteiro, né? Essa foi uma das vitórias mais épicas da história do futebol brasileiro Foi um efeito inacreditável Eu te amo, eu te amo Meu nome é Pai Sandu Continua O melhor preço de genéricos é na Big Bang Economize Genéricos com preços imbatíveis É na Big Bang Demais de verdade É curtir o verão e amada com essas ofertas Vem comprar LG fácil fácil no seu cartão e amada, gente boa TV LG LED 49 polegadas Full HD Com parcelas de apenas R$ 259,90 TV LG LED 32 polegadas Com conversor digital integrado Em R$ 10,127,90 sem juros TV LG LED 40 polegadas Full HD Em R$ 10,199,90 No seu cartão e amada, gente boa Só e amada tem um verão fácil fácil pra você Vem aproveitar Cerveja Tijuca Uma nova experiência Aprecie com moderação Corre, Tony A mamãe chegou Calma, Betty Nada vai estragar o seu dia Paulinho, Tobi Surpresa Nada vai estragar o seu dia Biscoitos Trigolino Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai E hoje é meu Dediquei meus dias a fazer mais e melhor O tempo fez o seu trabalho E me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho Se não O do meu coração Continua O melhor preço de genéricos é na Big Bang Economize Genéricos com preços imbatíveis É na Big Bang Não perca tempo Líder Você é líder do líder Olá, amiguinhos de Belém Nós, Patatim Patatá Estamos chegando com o nosso novo show A vida é bela Vai ser lá no hangar De 16 a 15 horas Estamos esperando por vocês Chega todo mundo e venha se divertir Com a gente Um super beijo aos seus melhores amigos Patatim Patatá E até lá Beijo De volta com o Bola na Torre Agora para falar da Série D Vamos aqui para a tela Conferindo o único resultado do Grupo A1 Nesta quinta e última rodada Fechando o primeiro turno Náutico 0 Rio Branco 0 Foi o jogo realizado lá em Boa Vista Não tinha ambulância Depois chegou a ambulância sem médico Enfim O jogo ficou Ficou parado Para começar quase uma hora E quando acabou o primeiro tempo A ambulância sumiu Esperaram mais uma hora Para começar o segundo tempo Ai, 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 ai É isso É a Série D O Remo Mesmo sem jogar É o primeiro com sete pontos O Rio Branco é o segundo também com sete O Nacional é o terceiro com quatro Em quarto, o Vilhena com quatro E o Náutico tem menos dois Lembrando que se o Remo ganhar o Nacional Hoje, segunda-feira O Remo não apenas será o primeiro do seu grupo Como será o primeiro colocado geral Terá a melhor campanha Nesta virada Dos jogos de ida para os jogos de volta Portanto, nove e meia da noite Na Arena da Amazônia Horário de Belém Tem Nacional E Remo Jogo importante Porque o Clube do Remo Tem exatamente esta meta Não apenas se classificar Mas ser o primeiro E se possível Com uma condição muito boa Para enfrentar Uma equipe que tenha Menos força E ele possa decidir em casa Teoricamente Porque, na verdade, é um outro campeonato Quando você vai Para este tipo de disputa De mata-mata Tudo que aconteceu antes Fica para trás É só lembrar o que aconteceu Com o River Plate Na Libertadores São Lourenço ano passado São Lourenço ano passado Tantos exemplos E o exemplo que o Remo teve Ano passado Mas ano passado ele foi o segundo Ele foi o segundo Se ele tivesse sido o primeiro Talvez o caminho fosse o outro Exatamente Aí teve o Brasiliense No primeiro mata-mata E poderia ter se classificado Exatamente E se atrapalhou, né? Enfim O Remo trabalhou antes da viagem Fez o trabalho final Em Belém do Pará O coletivo foi no Mangueirão E serviu para que o técnico Cacaio Pudesse avaliar o grupo E definir o time Que vai enfrentar O Nacional de Manaus A equipe titular Sofreu algumas modificações Em relação ao último jogo E Laílson apareceu Como titular Na lateral direita Posição Que não agrada muito ao atleta Não sou lateral de ofício Mas eu sempre falo Que aqui no Remo Eu sempre me dou para o time Eu não jogo para mim Eu jogo sim para o grupo E o professor Que ele passar para mim Eu procuro ser obediente Taticamente Foi assim durante toda a minha carreira E não vai ser diferente Aqui no Clube do Remo Mas o mais importante É que eu estou jogando As outras mudanças no time Foram Leandro Santos Como volante No lugar deixado Por Laílson E para fazer dupla No ataque Com o Elton Léo Paraíba Ganhou a vaga De titular O Léo Quando chegou Ele chegou um pouco Abaixo dos outros E foi treinando firme Segurando Esperando a oportunidade dele E hoje a oportunidade chegou Tem um jogo Que ele vai iniciar Ele já conhece Ele já jogou contra Esse ano Três, quatro vezes Contra o Nacional Passou algumas informações Para a gente A gente tem algumas informações Da equipe deles Como que joga A jogada ensaiada Tudo Isso é bom Que a gente não vai no escuro Sair do time titular E ir para o banco de reservas Não deixou Rafael Pati Aborrecido Mas incomodado Com as cobranças Por ainda não ter conseguido Balançar a rede Na Série D Só quem vive mais tempo comigo Sabe o quanto eu me cobro O quanto a gente fica chateado Mas nunca pode deixar Se abater Ter que continuar trabalhando Porque a gente sabe Que o futebol Fase boa não dura para sempre E a fase ruim também Não vai durar para sempre Tenho certeza que vai passar Mas estou procurando Me dedicar bastante E tenho certeza que Na hora certa As coisas vão voltar A acontecer da melhor forma Os dois últimos treinos Em Belém Antes da viagem Foram no Baenão Momentos de descontração Talvez por saber Que o grupo Vai jogar com um adversário Que já conhecem E no estádio Que foi utilizado Durante a Copa do Mundo Onde o gramado É um dos melhores do Brasil Vamos jogar no gramado De Copa do Mundo Um gramado com Com condições de jogo mesmo E com a equipe Que tem que jogar também Diferente das outras equipes Que vieram toda atrás Se retrancando Esperando um contra-ataque O Nacional não Deve sair para o jogo também Então a gente acredita Que seja um jogo De muitos gols E a gente espera Conseguir sair com a vantagem lá E o Remo viajou Na manhã deste domingo O Danilo Pires Acompanhou o embarque Da delegação azulina A vitória por 3 a 0 Para cima do Náutico Na última rodada Trouxe confiança Para os azulinos Que lideram o grupo A1 da Série D O momento para isso Não poderia ser melhor Afinal O Leão enfrenta O Nacional No Amazonas Um dos fortes candidatos A conseguir vaga Para a próxima fase Todos os dados Já foram passados Da equipe deles O Leão jogou lá Esse ano contra eles A gente tem vídeos Tem os últimos jogos deles O Remo viajou a Manaus Querendo a sua primeira vitória Fora de casa Nesta Série D E mesmo jogando Na Arena Amazônia O Leão Quer ser o dono do jogo A formação Praticamente é a mesma A gente só Pega a entrada do Leão No caso A saída do Pati E o Ilailson Vai para a direita A gente vai com 4-4-2 Com 2-6 Dois atacantes Então a gente vai propor o jogo É a primeira vez Que nós vamos enfrentar Uma equipe Que vai sair para o jogo também E aí nós vamos ver Como a nossa equipe Vai se comportar Mas a gente vai lá Para ganhar o jogo Essa será a segunda vez Do Leão jogando No estádio Que foi utilizado Em jogos da Copa do Mundo Do Brasil O Remo fez o jogo De inauguração Contra o próprio Nacional Pela Copa Verde De 2014 Quando empatou Em 2x2 E seguiu na competição Agora Na Série D Cacaio espera A parada dura Novamente Jogando em Manaus E com os azulinos Se dando bem de novo Cada jogo que passa Os jogadores vão evoluindo E a gente espera Que nesse jogo Eles possam evoluir mais E a gente consiga Trazer um bom resultado De lá Sabemos que É um jogo de 6 pontos A classificação Fica muito próxima Cada vez que a gente consiga Uma vitória Então a gente vai Em busca dessa vitória E é isso mesmo Encaminhar essa classificação Logo Enfrentando o Nacional Que é o principal adversário Que tem o Aderbaulano O rei das selvas Comandando a equipe Enfim O Remo Está pronto para o jogo Vai com Um time Diferente Com o Ilailson Mais uma vez Jogando na direita Com o Leandro Santos Concentrando Satisfeito Porque o Cacaio Encontrou mais Ganhando Na direita Tem uma explicação Segundo a análise dele Em relação ao time Do Nacional O lado esquerdo Do Nacional É muito forte Com um jogador Chamado Peter E com o Danilo Rios Que inclusive é dúvida Porque para variar Está com uma contusão E tem essa situação Do Ilailson Ele não ser um lateral De ofício As pessoas acharem Que o Remo Pode ficar fraco Ofensivamente ali Mas eu já vejo Como uma outra forma Ilailson É um jogador Que necessariamente Vai subir Mas aí pode liberar O Chicão Que é um volante Que tem qualidade Inclusive chutando Fora da área O Juninho Não vai precisar Voltar tanto Naquela de correr Pelo Eduardo Ramos Então é uma situação Que não é comum A utilização De um volante ali Mas existem formas De poder compensar Essa ausência De um lateral Agora o que é estranho É um time como o Remo Formar um elenco Ter dois laterais direitos E precisar improvisar um Isso que é complicado No final das contas É aquela história Que o João O técnico Às vezes Gosta de inventar muito Então se você Contratou lá O Gabriel Que até foi bem No primeiro tempo Não comprometeu Se ele não foi Aquilo que se imaginava Ele estreou E outra coisa Muita gente falou Do gramado Não sei Vai jogar lá Na Arena Amazônia Que a gente sabe Que tem um gramado Eu não sei Se está padrão FIFA Mas está bem Que deve estar Bem melhor Mas é um bom gramado É Então O que dá para rir Dá para chorar também Então Vamos ver Se tecnicamente Se o Remo Se sentia tão prejudicado Com o gramado Se nesse jogo Contra o Nacional Ele possa realmente Melhorar o seu rendimento E que alguns Daqueles jogadores Que continuam devendo Possam mostrar o seu devido valor Eu acho que assim como o Remo Tinha obrigação de vencer bem O Náutico no último jogo O time também tem obrigação De jogar bem nesse jogo Agora Lá na Arena Amazônia Com base Nas reclamações Dos jogadores O Remo Inclusive treinou No domingo Neste domingo à tarde Lá na colina Que também foi preparado Como uma Centro de treinamento Uma arena Para trabalho Para que se desenvolvesse aí O trabalho de preparação Das seleções Que jogaram em Manaus Elas treinaram Mas esse É o mesmo padrão Do gramado Da Arena da Amazônia Mas está meio É Mas está melhor que o Baianão Está melhor que o Baianão Eu ia te dizer Que a comparação Não está muito bem feita Isso aí foi A movimentação Deste domingo à tarde Ontem à tarde Do clube do Remo É o Ismael Benigno É o estádio Ismael Benigno Foi todo reformado Aliás é muito bem Arrumado O Remo jogou Neste estádio Esse ano Pela Copa Verde Exatamente Conto princesa Eu transmiti esse jogo Pela Rádio Clube E assim A gente tem um olhar Para esse gramado Meio esquisito Mas ele É um bom gramado E tem mais ou menos O padrão Da Arena da Amazônia Perto da Arena Verde Do Baianão Está tapete Isso aí É verdade O trabalho foi bom Hoje à tarde A movimentação Foi bem interessante O time chegou Por volta de meio Dia em Manaus Horário de Belém E trabalhou a tarde E agora está Absolutamente focado Neste jogo Que é realmente O jogo mais importante Aliás No jogo da volta O Remo teria Para que haja Uma forma de punição Diferente O Remo Poderia jogar Em Belém Cobrando ingressos Mas fazendo Um trabalho educativo De orientação Contra a violência Por alguns torcedores Com faixa no estádio E até liberando A entrada de mulheres E de crianças É claro Que isso depende De uma decisão De um despacho Do STJD Essa jurisprudência Ela é do código civil Não há na justiça desportiva Nenhuma decisão Neste parâmetro Não há nenhum benefício A clube A benefício A jogador A clube nunca houve Seria Se ocorrer O primeiro caso E seria uma vitória Um ineditismo Muito interessante Porque eu acho Que o jogo Contra o Nacional Em Belém É o jogo Que o Remo tem Para ganhar dinheiro O jogo Contra o Vilheno Na última rodada Pode ser um jogo Em que o Remo Esteja classificado E o foco Já esteja Na segunda fase Agora Para valorizar Esse jogo Com o público Essa possibilidade O Nacional Era preciso que o Remo Faça o seu papel No jogo de hoje Sim Porque ele viria Com moral Elevada E poderia Motivar ainda mais O seu torcedor E também Nesse jogo Daqui Aberto ou não Para público Pagar ou não O Remo Também tem que Estar pronto Porque aí Vai valorizar Esse último jogo Que já está liberado Exatamente Pelo Remo O jogo seria No domingo mesmo Dia 23 Às 16 horas No Mangueirão Se tudo der certo Mas é apenas Uma possibilidade Eu não gosto muito De ficar Colocando isso Porque Porque pode parecer Que é uma coisa Garantida Não é É uma decisão Que pode ser favorável Ou não Ao clube do Remo Vamos ver aí O que é que o Presidente em exercício Do STJD Vai despachar Sobre este assunto Surgiu também a notícia Que o Remo Estaria interessado Na contratação Do Quiros Que é jogador Do Porto De Caruaru Que foi jogador No Paissandu Exatamente Jogou no Paissandu O Remo Estava tentando Mas até agora Não se confirmou Uma pergunta fácil De responder Não é de vestibular Não, não O Gledson Costa Pergunta para João Cunha O Remo É o favorito Da Série D É O Remo tem camisa Tem história E tinha um time Que me dava confiança Agora Ultimamente ele fez A mesma coisa Que o Paissandu Onde começou a contratar Um bocado de jogadores Só do lado esquerdo Tem três contratados E quem joga É o Alex Gilberto Então isso atrapalha Qualquer treinador E qualquer projeto Tem uma coisa No jogo de hoje O Remo vai ter torcida Sim Porque é sempre assim Quando Um time do Pará Vai jogar em Manaus Fica meio dividido Maurício Cachilho Comanda E ali na Arena da Amazônia Não é diferente No treino Na colina O Paulo Cachado Conversou com torcedores Do Remo Que viajaram Não são nem os torcedores De lá Mas viajaram Para prestigiar O Clube do Remo Hein Cachado Alô Guerreirão E olha que encontramos Aqui na colina No treinamento Do Clube do Remo Torcedores que vieram de Belém Por exemplo O seu nome por favor Fernando Você mora onde em Belém Eu sou do Juruna Estou morando aqui em Manaus Cinco anos Estamos aqui para dar força Para o Leão Mais querido do Norte Acredita este ano No Clube do Remo Com certeza Este ano é nosso Subiu E Série C é nossa E o seu nome por favor Amigo Marco E de onde Marco Guajará 2 Guajará 2 Acreditando no Clube do Remo Com certeza Aqui é Leão 100% E você Aí a torcida É impressionante isso Então tem público lá Para torcer Para dividir Aquela gigantesca Arquibancada da Arena Danilo O MBR News Lá de Viseu Pará Um abraço para a galera De Viseu aí Como é que o Pati Ou qualquer outro atacante Pode aparecer Se o Remo é formado No caso Para se defender Num jogo como esse João e o Danilo aí É como eu falei Eu não vejo o Remo Formado para se defender E eu estou curioso Para ver o Léo Paraíba Jogando nesse ataque Desde o início Porque o Remo Desde o início do ano Ele foi formatado Para jogar com jogador De velocidade Tinha o Rony Rony saiu Esse jogador Acabou sendo o Bismarck Contratou o Aleilson Para ser essa peça Já que o Bismarck Foi para a BC Não funcionou E o Léo Paraíba Entrou muito bem No último jogo A questão é O Elton Que é o cara Que vai ficar centralizado Ele é esse camisa 9 Quando ele estava jogando Agora no Tapajós O Elton Não jogava Como camisa 9 Então é uma outra Formatação Jogava pelo lado esquerdo E agora está jogando Pelo lado direito Agora a questão do Pati É interessante Porque o Pati Dentro do Remo Ele já variou demais A gente estava falando Agora isso do Paysandu O Pati começou muito mal Na hora do Vamos Ver Ele resolveu Aí agora na Série D Ele também está mal Resta saber Se na hora do Matamata Ele vai resolver de novo Agora eu acho Que a solução Para que o Remo Possa ser favorito E vitorioso Passa pelo posicionamento Do Juninho E do Eduardo Ramos Essa entrada do Velocista Pela direita E que conhece o campo Costumado a jogar na Imaraus É boa Mas se ele botar o Juninho Na dele E botar o Eduardo Ramos Como posicionou-se No segundo tempo Do último jogo É aí o mapa da mina O Eduardo está com vontade De jogar Está jogando Mas não pode ser Ficar muito longe Da zona do Agrião Então acho que passa por aí A ofensividade maior Do clube do Ramos E o Águia O que é que está acontecendo Com o Águia Série C Do Campeonato Brasileiro Vamos lá Para os resultados De mais uma rodada Grupo A Vila Nova 0 Fortaleza 0 Botafogo da Paraíba 2 Asa 2 E Casa 1 América de Natal 0 Confiança 4 Cuiabá 1 Águia 0 Salgueiro 0 São 11 rodadas E nenhuma vitória Do Águia O Águia agora É o Lanterna Em primeiro está o Fortaleza Com 24 pontos Em segundo Vila Nova com 21 Em terceiro O Asa com 20 Em quarto América de Natal Com 17 É o G4 Na sequência Salgueiro em quinto Com 16 Confiança em sexto Com 15 Botafogo da Paraíba Em sétimo Com 13 O Cuiabá É o oitavo Com 11 O Icasa É o nono Com 6 pontos E duas vitórias E o Águia Que ainda não venceu Tem 6 pontos São 6 empates É o Lanterna E o Águia joga sábado Contra o Vila Nova Lá no Serra Dourada Em Goiânia Às 16 horas Mais uma pedreira Na vida do Azulão Na 12ª rodada Situação bem complicada Do Águia O Águia que No jogo contra o Salgueiro Até criou algumas oportunidades Teve chance Também deixou desguarnecida Sua retaguarda Em alguns momentos Mas ficou no 0x0 Resultado ruim Vamos ver a matéria do jogo Com o nosso Paulo Henrique Águia e Salgueiro Se enfrentaram No estádio Zinho Oliveira Numa partida De um primeiro tempo Muito mornô Edinaldo levantou na área E Lauro César Perdeu dentro da pequena área O Salgueiro respondeu Com Vitor Caicó A bola quase enganou Paulo Rafael Daelson pela direita Bateu cruzado Com perigo Mael faz boa jogada Entra na área E chuta forte Luciano defendeu Paulinho Mossoró De longa distância Bateu falta E Paulo Rafael Segurou firme O atacante Daniel Girou em cima do zagueiro E tocou para Flamel chutar Pela defesa de Luciano Júnior Timbó Tocou para Daniel Que chutou em cima do goleiro Giovanni arriscou de longe Luciano segurou Daniel ganhou a bola No meio de campo Tocou para Flamel Que chutou Luciano defendeu E no rebote Júnior Timbó Mandou na trave Mael também arriscou de longe Flamel cobrou falta Com perigo O salgueiro surpreendeu Com Clebinho Que acertou a trave De Paulo Rafael O salgueiro também tem O seu Daniel O zagueiro chutou Paulo Rafael defendeu No rebote Anderson Paraíba chutou E Paulo Rafael fechou No finalzinho Flamel ainda tentou Mas parou Em Luciano Final Águia zero Salgueiro também zero Com isso O águia foi para a última colocação Da série C Praticamente no segundo tempo Foi ataque contra defesa Eles jogaram por uma bola Contra ataque Jogaram com essa filosofia Hoje aqui E a gente buscando Todo momento Criando as oportunidades O goleiro fazendo milagre Tive duas oportunidades Ali onde ele foi feliz E na volta O Timbó Chutou a bola na trave Então isso mostra A nossa fase Acho que Um pouquinho de sorte Também A gente precisa Tivemos boas situações De contra ataque Finalização E não conseguimos finalizar Segundo tempo O águia foi melhor Do que a nossa equipe Conseguiu Fazer com que a nossa equipe Ficasse mais no campo defensivo Que é normal e natural Uma equipe que está Tentando sair Da zona de rebaixamento É o normal Que faça essa pressão E ainda tivemos Boas contra ataques Podíamos ter feito o gol É Eu realmente A cada rodada que passa Eu fico mais agoniado Com o águia E o que é mais difícil Nesse caso do águia É que o Icasa Que está com a mesma Pontuação dele Tem duas vitórias Ele tem seis empates E o próximo Está com 11 pontos Ou seja Mesmo que o Águia Fizesse uma façanha Daqui para frente Basta mais uma vitória Dessa aqui Mais uma daquela E ele não sai daí Quer dizer Demorou muito a reagir Tinha que fazer Alterações estruturais Não fez O tempo passou E agora se preparar Para o próximo ano Porque esse As águas não rolam mais Pois é Mas próximo ano Na série C Não Você já carimba A queda do águia Olha semana passada A minha toalha já estava Arrastando no chão Agora ela caiu Com tudo E ano que vem Já é segundinha E ano que vem Do águia A gente tem ali Jogadores experientes Com o Paulo Rafael Edinaldo Olha esse meio campo Mael Flamel E Júnior Timbó E a bola aumenta também Júnior Timbó Jogou Série B Pelo América de Natal Pelo ABC Jogou Série A Pela Chapecoense Voltou para o Águia Agora O negócio não está funcionando Mesmo É claro que Tem toda uma questão técnica Mas pelos lances O goleiro pegando Uma bola do Flamel A bola que vai na trave Tem tempo Que dá tudo errado mesmo Tem tempo que realmente Está complicado Eu estou achando Que essa situação do Águia Agora está difícil Eu sinceramente Não acredito Vai pegar o Vila Nova O Vila Nova está no G4 Está brigando aí Com o Fortaleza Pela liderança do grupo Jogo complicado E a torcida não compra a ideia Não tem jeito Esse é o pior de tudo Não tem jeito Se fosse uma torcida Que fosse lá Desse esse apoio Porque a gente sabe Que na hora Nessa situação de rebaixamento A torcida comprando a ideia Isso influencia muito Remy Paixão Já se safaram assim Mas a torcida do Águia Não compra o time São 12 rodadas Interessante 11 Vamos para a 12ª agora O Zinho Oliveira Ele é É um estádio grande Para o Águia A gente cobra muito O estádio municipal Que a obra parou E tudo Mas o Zinho Oliveira Acaba sendo um estádio Grande para o Águia Eu digo o seguinte 11 rodadas De uma equipe Que não vence nenhuma É difícil uma torcida Comprar É Muito difícil Mas não comprava Mesmo vencendo É bom que se diga Nunca Nunca comprou Nunca Jamais Em tempo algum Com todo o respeito Ao torcedor de Marabã Já já a gente volta Vamos ver a capa Do Super Bola Desta segunda-feira E tem o sorteio Dos prêmios especiais Para você Aqui no Bola na Torre Continua O melhor preço De genéricos É na Big Bang Economize Genéricos Com preços Imbatíveis É na Big Bang Demais De mais de verdade É curtir o verão Yamada com essas ofertas Vem comprar LG fácil fácil No seu cartão Yamada Gente boa TV LG LED 49 polegadas Full HD Com parcelas de apenas R$ 259,90 TV LG LED 32 polegadas Com conversor digital integrado Em R$ 10,127,90 Sem juros TV LG LED 40 polegadas Full HD Em R$ 10,199,90 No seu cartão Yamada Gente boa Soy Yamada Tem um verão Fácil fácil Para você Vem aproveitar Cerveja Tijuca Uma nova experiência Aprecie com moderação Corre, Tony Como não chegou? Calma, Betty Nada vai estrigar o seu dia Paulinho, Tobi Surpresa Nada vai estragar o seu dia Biscoitos Trigolino Eu aprendi muito cedo Que dedicação é uma forma de amor E decidi dar novos passos Em direção ao sonho Que um dia foi do meu pai E hoje é meu Dediquei meus dias A fazer mais E melhor O tempo fez o seu trabalho E me mostrou Que eu não poderia Ter seguido outro caminho Senão O do meu coração Continua O melhor preço De genéricos É na Big Bang Economize Genéricos Com preços Imbatíveis É na Big Bang Não perca tempo Líder Você é líder do líder Alô Belém Ó Deus O que eu devo fazer Para agradar este povo E Deus me respondeu Companheira Você tem que fazer Dinheiro pro povo 16 de agosto Em Belém No Hangar Centro de Convenções Gustavo Mendes Ingressos à venda No quiosque da Cellcard No segundo piso Do Boulevard Shopping Informações 98989 1950 Na RBA TV A programação é feita Para você Quem acorda com fome de bola E gosta de começar o dia Por dentro do mundo esportivo Toma café com a gente Camisa 13 De segunda a sexta Às seis e meia da manhã Oferecimento Amaral Costa 60 anos Uma história De carinho com você De volta com o Bola na Torre Para conferir a capa Do Superbola Tabloide esportivo Do Diário do Pará Desta segunda-feira Vencer é fundamental Sem dúvida O Remo jogando Nesta segunda-feira Em Manaus Contra o Nacional Tá difícil Aí aí Semblante do técnico Dado Cavalcante Já demonstra Esta dificuldade Toda Na lanterna O Águia Parapan Os Jogos Parapan-americanos Lá em Toronto No Canadá A estreia ruim No campeonato inglês A primeira rodada Do campeonato inglês E o Brasileirão Com o clássico São Paulo e Corinthians Em destaque Você quer falar Da derrota do Flamengo? Não é pra quê? Não precisa Também ninguém pode falar Derrota do Flamengo Derrota do Vasco Derrota do Fluminense Derrota do Botafogo É O Balcarioca É o Balcarioca Só peia Enfim É a capa do Superbola Desta segunda-feira Ainda tem o Papo do 40 Destaques Com uma análise completa Do que foi a rodada Deste final de semana E o que será, claro O jogo do Clube do Rampo Amazão, vamos pro sorteio Primeiro Danilo Pires Aí o seu brinde É o agraciado É Muito biscoito É legal A gente vem aqui Bater um Papo da Lama É presente, né? É Vai curtir A semana toda Nada vai estragar o seu dia Nada vai estragar o seu dia Muito biscoito Agora eu quero saber Quem vai tomar O refrigerante É o cerveja É Vamos lá Primeiro O primeiro Do Paysandu É o primeiro Do Paysandu Vamos ver aí Bota na tela aí Vai já aparecer aí Pra gente Atenção O Culer do Paysandu Vai para o Arroba Giovanni Selva É o Giovanni de Oliveira E ganha o Culer do Paysandu Legal E o do Remo É o RamonPatrick20 Arroba RamonPatrick20 RamonPatrick Ganhou o Culer do Meno Obrigado Tomazão Pode procurar o Tomazão Sim Horário comercial Para receber o Obrigado João Cunha Obrigado Danilo Bom trabalho daqui a pouco Danilo Pires vai trabalhar bem cedinho Daqui a pouco tem o Camisa 13 Até já É pai bola Como diria o Paulo Fernando aqui É nós na fita É Um abraço a você Que nos acompanhou até agora Uma abençoada semana Para todos nós E até o próximo domingo Com o Bola na Torre Tchau pessoal Bola na Torre Oferecimento Y Yamada Completa sua vida Draft Pecado é escolher outra Biscoitos Trigolino Nada vai estragar O seu dia Laboratório Amaral Costa Uma história De carinho Com você Big Ben Continua Bola na Torre 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 Bola na Torre